Doido Que tristeza, galera E aí, galera, acabei de acordar, agora são 8h27 e eu já fui no banheiro, né? Hoje é um sábado e eu decidi vlogar pra vocês E ó, vou treinar, entendeu? Tem que sempre mostrar o look, né? Não perder o costume, tem que assustar as criancinhas Agora eu vou fazer meu vácuo e eu vou fazer um treino hoje Que eu tô gravando um vídeo de treinos em casa Não vou contar de quem, hehehe Vocês vão saber, mas eu vou trocar de roupa e fazer meu vácuo Olha aqui, mas a gente vai ficar aqui Mas a gente vai acampar aqui Tem um maluco lá dentro e ainda tem que cobrar essa merda Ô, Júlio, o que que aconteceu aqui? Eu fui descer em casa de vocês Me diz você E eu ir embora É doido? Eu fui com cobra, traição Ela tava mais morta, pô Parecia que tava doente Galera, já aprendi aqui meu cabelo Esse aqui vai ser um look, né? Um topzinho e um shortinho da Shea Bem bonitinho E agora eu vou treinar, né? Agora eu vou treinar, vou dar uma dica pra vocês Eu vou fazer o treino agora da Cat Satom Tô treinando com ela Gente, eu adoro essa faixa Me sinto tão tia Não sei Terminei de treinar E agora eu vou pra melhor parte Que é tomar meu café da manhã Amo, amo Todos os meus furtos De tomar café da manhã Agora lá que eu vou mostrar pra vocês Galera, agora a gente vai fazer uma coisa muito, muito legal Que é lavar o banheiro Uhul Queria fazer isso? Não Porém, a gente tem que fazer, né? Tem umas obrigações que a gente tem que cumprir Já troquei de roupa Só botei o meu short trapo, né? Quem não tem roupa pra limpar a casa, né? Esse aqui é o meu shortinho trapo E agora eu vou lá lavar o banheiro Animada, mais ou menos Mas bora agitar Porque a gente tem que lavar o banheiro A gente não lava com o bocacolho A gente vai botar aqui, ó Batidão Galera, vamos deletar O som quebrou Não Não quebrou mais aqui, ó Tuts, tuts, tuts Temo outra Eu terminei de lavar o banheiro De lavar a louça Lavar ali na frente Esqueci de filmar Esqueci Mas fiz tudo Fiquei sentada mexendo no TikTok Fazendo nada E bateu a fome Porque já são 11 e pouquinha Eu esqueci que o episódio novo de The Last of Us Saiu sexta Não vai sair domingo Então vamos assistir Porque é um evento histórico Não foi porque eu fiz, não Gente Mas ficou muito, muito bom Então é estrogonofezinho Com The Last of Us A abertura mais linda do mundo Então Me dá no saber Que tristeza, galera Gente, eu quero chorar Sério Não, não, não Agora eu vou precisar de um momento Para repor os meus sentimentos Minhas emoções, tá? Porque eu perdi tudo no episódio de hoje Do The Last of Us Mas agora eu vou fazer minha sobrancelha Eu acho que eu vou passar uma raininha nela, sabe? Só para dar uma escurecida E vou lavar meu cabelo Que está super oleoso Como para dar uma desperceber Ai, gente Que episódio Enfim Galera Eu estou A meia hora Tentando colocar o meu cordão Eu estava com o cordão Mas ele estava do lado errado A borboleta estava do lado errado Aí eu tirei para colocar E agora eu não estou conseguindo colocar Eu vou tentar Tem um filme que eu quero assistir Tipo, muito, muito, muito Que se chama O Menu Só que ele só tem no Star Plus Eu não tenho conta no Star Plus Eu não vou criar, tipo, uma conta no Star Plus Só para assistir o filme Então a gente vai ter que recorrer a outros recursos Eu vou ver agora Como é que eu vou fazer para baixar esse filme Porque eu quero ver ele hoje Porque eu estou curiosa Bom, gente, agora já são 5 horas E o filme já baixou Quer dizer, ele já baixou faz um tempo Mas eu estava esperando um tempinho, né Para ir assistir E agora eu vou assistir ele Eu vou fazer um lanche Acho que eu vou fazer um sanduíche Gente, eu estou com bastante fome Então acho que eu vou fazer um sanduíche de frango Hum Ô, pai Pai Você vai assistir um filme comigo, tá bom? Você vai ver agora? Daqui a pouco eu vou botar Eu amo, amo, amo água de coco Tipo Hum Cara, é muito bom Muito, muito bom Eu amo, amo, amo Olha que lindo meu sanduíche Tem frango, queijo, peito de peruca, ketchup e maionese Hum, que fominha Ô, menino A gente vai descobrir juntos sobre o que é Não, filho Eu terminei o filme faz um tempo E sério É um filme doido Mas legal Assim Eu não sei explicar Mas é bom Assistam Se chama Ô, menino E é legal Eu gostei Eu gosto de filme estranho, entendeu Então Vale a pena Tem outro filme também que eu quero assistir Que é quando batem a porta Ou quando Não sei, qual é a coisa a porta E meu pai tava assistindo agora O episódio que eu já assisti De The Last of Us Eu tava assistindo com ele Mas agora o que eu quero fazer É me arrumar Pra biscoitar, galera Sim Eu quero muito fazer uma grande do TikTok E eu vou me arrumar Vou me maquiar Não vou gravar Porque eu quero escutar música Eu escuto música aqui no meu celular E meu notebook tá sendo usado pelo meu pai, né Eu volto arrumadinha, galera Já volto Gente, adivinha Eu fiz essa maquiagem Me odiei Ai, que ódio, cara É porque assim Eu tô tentando tirar foto Fazer vídeo E não fica tão legal Quando eu tô me olhando Eu fico Caraca, tô linda Aí quando eu boto na câmera Com esse cocô Que ódio, gente Tudo bem Valeu a intenção, né Pelo menos eu tô criando aqui Entretenimento pra vocês Né Estou aqui com o meu topzinho verde lindo Foi barato Por isso que tá caindo Toda hora Literalmente Tomara que caia Que não é pra cair Entendeu Uma coisa pra vocês Que ódio Não consegui fazer um vídeo que preste Não estou me sentindo Bonita Ai, você está linda Mas tem que vir daqui, ó Tem que vir daqui Galera, eu vou fazer Alguma coisa pra comer Porque eu tô com fome de novo É, galera Comer meu sanduba Que é a única coisa que me resta Que eu não devia ter me maquiado Tipo Não tinha necessidade Tava em paz Ai, que que eu fui me estressar com isso Agora já foi, né Bom dia, galera Eu decidi testar aquele Ai, eu acabei de acordar Aquele Eu não sei o nome Você colocar um pote Com água e gelo E fazer a imersão do rosto Vamos ver Eu nunca fiz Eu fui fazer uma família Ai, que sensação ruim Sensação muito ruim, galera Não recomendo Eu não fiz nada O dia inteiro Mentira Eu fiquei editando o vídeo Mas eu acabei não gravando Porque Sei lá porquê Agora eu vou sair Vou dar uma saidinha E eu vou me arrumar, né Eu vou tomar banho Vou me arrumar E vou mostrar pra vocês um pouquinho Sai pra comer E vou mostrar pra vocês Acho que eu vou repetir o look Vou com essa calça E com Algum top que eu comprei Não sei ainda Não sei qual eu vou Vou decidir e já vou Gente, não sei que vibe Eu quero passar hoje Tô passando aqui meu Hidratante Que não sai por nada, né Da Boticário Eu não sei se eu quero passar Uma vibe mais amostra Mostrando mais a pele, sabe Ou Mais comportada Então, terminei de me vestir, né Passei meu hidratante no corpo E agora eu vou passar Uma maquiagenzinha básica E eu tô usando esse fone aqui Todo Encadado Eu não aposentei, não Tá Não aposentei O meu mini microfone Foi porque O adaptadorzinho dele Eu não sei onde que tá No iPhone Você tem que ter um adaptador Pra você encaixar Enfim E aí eu não sei onde tá E até eu achar Vou continuar usando isso aqui Ó Refletindo a luz, ó Tudo jogo de imagem, galera Gente, meu pai me acabou De ligar e falando Não passa perfume Não passa perfume Eu vou ter que esfregar a toalha No meu braço agora Vou continuar fazendo minha maquiagem Esse gloss aqui, ó Ele arde Bem gostosinho Vou mostrar minha roupa pra vocês Vou com essa calça Que eu fiz uma bainha Bem vagabunda Como podemos perceber Mas fiz O que importa é que eu fiz E aí Eu não sei se eu vou Qual é essa blusinha Ou o topzinho Não sei do que que eu tô afim Eu vou colocar os dois E eu vou ver o que que eu quero Pensando bem Eu poderia até com essa, ó Super combina Mas eu não quero com essa Ou eu quero Não sei Ai, não sei Não vou mais Eu até poderia, né Ó, porque essa aqui, ó Mostra Os meus mux E essa aqui Já esconde Viva, você só vai com uma blusa Só pra mostrar seus mux Sim Eu malho pra isso, né, gente? Gente, dane-se Eu vou assim mesmo Tá bom Tá ótimo Entendeu? Se eu ficar escolhendo muito Eu nunca vou E não vou escolher nada Vou mostrar o look inteiro Não liga pra bagun Ai, que saco Lookzinho Finalizado Blusinha da Shein Cordão Isso aqui tudo Coisa que eu uso sempre Bolsinha da Shein também Coloquei aqui minha carteira Você nem vai pagar a conta Ué, a casa eu preciso Eu tô levando documento, idiota Enfim Tem meu fone aqui também E minha dignidade Né, o restinho que sobrou dela E aí eu vou com a sandalete Por quê? Eu preguiça de botar o tênis Ai, gente Olha, se alguém cansar da minha sandalete Compre outra nova pra mim Acabou É isso, vou com ela Beijo, tchau Arrumou o quarto, Vivian Que isso, não Taquei tudo na cadeira E quando eu precisar da cadeira Eu taco na cama E eu fico assim, ó Blum, 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 blum E aí? Vai se arrumar A gente ficou super simples Não fiz nada demais Meu pai tá demorando muito pra vir Eu vou gravar tudo que eu vou comer hoje Ah, eu nem contei onde é que eu vou Eu vou pro Outback Gente, engraçado Porque faz uns dias que eu tô com muita vontade de ir no Outback E hoje a gente vai Eu tô morrendo de fome E aí eu vou mostrar tudo que eu vou comer lá pra vocês Gente, desistimos do Outback Porque tem 50 pessoas na fila Na nossa frente Então a gente vai comer em outro lugar Só não sei aonde E aí eu mostro pra vocês Quero muito comer Outback Cara, que ótimo Vamos no rodito, galera Vou comer muito Eu não sei o que que é, mas vou comer Papelete Papelete Papelete, galera, muito bom Então tá com quatro, entendeu? Como você falou? Papelete E aí E aí E aí